Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Alguém sabe me falar o que é isso que está na minha mão? Ah, muito bem! Eu escutei alguém falar. É uma lupa! Para confeccionar a nossa lupa, a professora usou um palito de churrasco e um pedacinho de folha sulfite. Muito bem! Bem, nós também vamos precisar, para a nossa experiência, de um saquinho transparente. Dentro do saquinho, a professora colocou um tecido da cor preta. Vocês podem estar colocando também o papel da cor preta, se vocês estiverem na casa de vocês. A professora também fez alguns desenhos com canetinha da cor preta, caneta que usamos para CD, que fica bem fixo. Vocês podem estar fazendo desenhos, as letras, os números. Fica de acordo com a criatividade de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão pedir para as crianças, com a sua lupinha, procurar os desenhos. Vamos ver quem consegue? Colocando a lupinha e procurando os desenhos. Olha só o que a professora encontrou. Que legal! É um coração. Muito bem! Em seguida, vamos continuar com a nossa lupa. Olha só! O que é isso? Alguém sabe me falar? É uma flor. Continuando com a nossa lupa. Isso aqui, alguém sabe me falar o que é? Uma borboleta. Muito bem! Vamos lá! Procurando mais. Olha só o que a professora encontrou. Uma maçã. Muito bem! Dessa forma, nós trabalhamos a percepção visual, a linguagem oral, a criatividade, a imaginação. E as crianças adoram trabalhar dessa forma. Um beijo, tchau! E continuo procurando com a lupinha de vocês. Até a próxima!